Olá queridos amigos e seguidores que carinhosamente acompanham os nossos vídeos semanalmente aqui no nosso canal do YouTube Caso da Boa Sorte sou Babá Ilê Cilial Odileza Arcel e tô aqui por mais uma semana para interagir com cada um de vocês e eu agradeço a todos que são inscritos aqui no nosso canal o pessoal que não é inscrito mas que também prestigiu nosso vídeo mas ficou alerta em breve a gente vai começar a disponibilizar alguns vídeos apenas para os inscritos então se você deseja continuar tendo acesso aos vídeos aqui do canal no YouTube Caso da Boa Sorte se inscreve ative as notificações eu não tenho dúvida que você vai ficar muito feliz e contente e receber informações aqui com qualidade e esse é o meu foco esse é o meu objetivo é a minha maior motivação de disponibilizar um trabalho aqui online gratuitamente sem nenhum custo muitos me pedem babá faz curso faz isso faz aquilo eu não vou arrancar o seu dinheiro para disponibilizar de graça perdão para disponibilizar cobrando aquilo que eu ensino de graça então isso daí realmente eu não vou fazer todas as minhas palestras online são gratuitas porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso é propagar o culto de orixá com responsabilidade a eu tenho sim alguns projetos para o próximo ano mas isso será feito de forma bem seletiva porque afinal de contas o conhecimento é uma arma e a gente precisa ter um certo discernimento aonde nós estamos colocando sobre essa arma também tá bom gente vamos lá se você que tá me assistindo deseja conhecer o meu trabalho pessoalmente não perde o seu tempo envia o WhatsApp nesse número que tá aqui aparecendo na sua tela o número é o 11 9 50 7 3 9 4 6 6 nesse WhatsApp vocês se informam de tudo que é preciso para tornar o nosso encontro possível e para mim será um prazer e ajudar no seu desenvolvimento espiritual pessoal o vídeo de hoje também a sugestão dos nossos seguidores tanto lá do Facebook como do Instagram e aqui do canal é que sugeriram que eu falasse a respeito das diferenças entre iniciação e receber um assentamento de orixá eu já tenho vídeos aqui no canal na onde eu falo por exemplo a respeito do Ixefá e do Itefá né aonde eu deixo claro que na terra Yorubá Ixefá não é uma iniciação e que Itefá é a iniciação no Ixefá a pessoa recebe o ícone de Ormila para cultuar esse orixá até ter a possibilidade de passar pelo Itefá que é a iniciação e no culto dos demais orixás não é diferente a quando a pessoa por exemplo vai receber um assentamento de Exu ela vai fazer ali um ritual aonde os símbolos de Exu serão sacralizados entregues para a pessoa e ela será orientada de como cultuar essa força qual é a finalidade aquele assentamento vai suprir determinadas necessidades energéticas que aquela pessoa possua e que aquele orixá vai suprir através do culto que a pessoa realizar para ele não é que a pessoa vai ali receber um assentamento deixar em casa na porta na prateleira na no armário enfim e sem fazer nada aquele orixá vai suprir não para que ele possa ter uma funcionalidade ele precisa ser cultuado e adorado da forma como o sacerdote orientar e ensinar a pessoa tá bom então isso seja no culto de Exu no culto de Ogum no culto de Abatala o ato de se receber um assentamento é isso tá e qual é a diferença de uma iniciação primeiro que só é saudável do ponto de vista espiritual a pessoa ser iniciada em um orixá que esteja relacionado ao ori ao destino a predestinação a caminhada dela não é saudável a pessoa muitas vezes é ser iniciada em um orixá que não tem relação com a sua predestinação então por exemplo babai eu gosto tanto de orixá o que posso assentar orixá o que pode babai eu gosto tanto de orixá o que posso ser iniciado nesse orixá não é preciso averiguar se esse orixá está relacionado ao seu ori se ele tiver tudo bem se ele não tiver em hipótese alguma porque porque como é que você vai trazer para dentro do seu ori uma energia que não está relacionada a sua predestinação é desnecessário você só vai ter uma despesa porque as pessoas pensam que ser iniciado é fácil não é porque depois de iniciada a pessoa precisa anualmente fazer ritual para aquele orixá com suporte sacerdotal que é o que nós chamamos de Odum que é o que no Brasil ficou popularmente conhecido como obrigação nós chamamos de ritual anual porque a palavra obrigação dá a conotação que a pessoa faz porque ela é obrigada e a pessoa não deve fazer porque ela é obrigada ela deve fazer porque ela quer cultuar o orixá dela ela quer agradecer pelo último ano e quer pedir coisas novas para esse novo ciclo que está começando então dessa forma a além disso existem diferenças de ritual quando o assentamento é feito apenas os ícones do orixá passa por uma sacralização quando a pessoa é iniciada no culto de orixá seja qual for não apenas os ícones daquele orixá serão sacralizados como o corpo daquela pessoa passará por um processo de sacralização de dias de recolhimento para que o axé daquele orixá possa ser plantado no ori no corpo na vida daquela pessoa e aquela pessoa passará a ser um representante vivo daquele orixá por isso que quando nós passamos por uma cerimônia iniciática nós recebemos um conjunto de recomendações de como viver a nossa vida daquele momento em diante porque aquele corpo não apenas será tão somente nosso mas será compartilhado com a divindade para qual nós somos iniciadas e dessa forma eu preciso respeitar aquela divindade que estará a partir daquele momento habitando o meu corpo e dessa forma eu terei de viver de acordo com que aquela divindade acredita que é saudável para minha vida no aspecto espiritual emocional e físico o que ocorre muito e o que tem confundido muito as pessoas é que muitas pessoas têm feito cerimônias de recebimento de assentamento e acha que foi iniciada e pessoas que foram iniciadas e acham que apenas receberam um assentamento isso tá muito confuso e a gente precisa começar a corrigir isso portanto você que tá assistindo esse vídeo manda o link dele lá no WhatsApp compartilha no Facebook manda para algumas pessoas que você acredita que ele vai somar o entendimento e a compreensão dela acerca do culto de orixá porque infelizmente quando uma pessoa pessoa recebe um assentamento e acha que foi iniciado ela pode vir a fazer coisas que são prejudiciais a ela e aí ao invés da vida caminhar ela vai ter retrocessos assim como pessoas que foram iniciadas mas que acreditam que tão somente passaram por um ritual por um ebó ou receberam um assentamento elas também podem não tendo a consciência da complexidade disso fazerem coisas que não são saudáveis e também terem retrocessos há uns três anos atrás nós estamos em 2021 e meados de 2017 e 2018 eu atendi uma senhora que ela me trouxe um assentamento de Ifá no dia do ebó dela aí eu olhei eu falei mas a senhora fez Ixefá ou Itefá aí ela falou não não sei moço eu fui num lugar fiquei recolhida lá tantos dias e fizeram um trabalho de limpeza para mim quando eu abri o Ifá dela pela quantidade de Ifá que tinha no assentamento dela eu identifiquei que na realidade ela foi iniciada no Ifá e aí eu olhei para ela e falei olha não sei o que que falaram para a senhora mas o que a senhora fez não foi um ebó e nenhuma limpeza e nem recebeu esse assentamento a senhora foi iniciada no culto de Ifá e aí eu questionei a senhora não recebeu nenhum papel com o nome do modulo um nome de iniciação e algumas orientações aí ela tirou da agenda e falou o pessoal me entregou essa carta e aí eu li a carta eu falei pois é a senhora foi iniciada no Ifá é até pela idade eu acredito que a senhora deveria ter uns 60 anos para mais era compreensível que ela não tivesse entendimento e aí a falha nem seria dela ela não tinha a compreensão entendimento e a obrigação de conhecer aquilo mas sim os sacerdotes que conduziram esse ritual tinham que ter tido a responsabilidade de orientar bem os seus neóficos para que eles saibam o que que eles estão sendo submetidos de fato então eu venho compartilhar essa história aqui porque isso tem acontecido isso é real isso pode trazer consequências negativas na vida das pessoas por isso fica aqui um alerta tanto para você que ainda não é iniciado como para você que talvez já foi e não saiba e para os meus colegas sacerdotes e sacerdotisas sejamos claros com as pessoas acerca do que é cada ritual quando você assentar um orixá para alguém seja claro com uma pessoa olha eu estou assentando esse orixá para você né quando você iniciar alguém seja claro você está sendo iniciado nesse orixá lembrando que iniciação ocorre como eu falei no vídeo aqui não apenas a sacralização dos ícones mas a sacralização do corpo e isso exige dias de recolhimento não existe iniciação que a pessoa fica apenas um dia recolhido e depois outro dia acorda e vai embora isso não existe se você passou por uma iniciação que você ficou apenas um dia recolhido e no outro dia você foi liberado e infelizmente o que eu tenho a dizer que você não foi iniciado ou a sua iniciação está muito incompleta vá atrás disso para corrigir porque toda iniciação em terra e um orubá ocorre no mínimo em três dias podendo levar 5 7 9 a 17 21 28 ou até 90 dias dependendo do culto que a pessoa está sendo iniciada é muito importante o pessoal que está assistindo obter essas informações porque o meu compromisso aqui não é angariar você que tá me assistindo para o meu templo não meu compromisso aqui é te orientar para que você possa cair em um lugar tão bom quanto e posso olhar e dizer que bom eu não caí num lugar que me engana e devo aquele rapaz lá no caso da boa sorte porque foi assistindo os vídeos dele que eu tive um entendimento de como funciona o culto de Ifá e de orixá dentro da religião tradicional urbá lembrando que eu não falo aqui de verdades absolutas mas é importante pontuar que dentro do culto de Ifá e de orixá existem conceitos e fatos conceitos é aquilo que pode variar de uma família uma região para outra e fato é aquilo que não tem mudança independente da família ou do local por um exemplo cerimônia iniciática no mínimo três dias toda a iniciação precisa ter uma cerimônia denominada Itá se não tiver Itá a pessoa não foi iniciada é importante compreender isso mas o que que é Itá como é feito aí é segredo tá aí é segredo isso daí eu ensino pela internet a outra questão importante né é por exemplo que é fato Dendê em cima de Obatala em qualquer lugar da Nigéria que se cultui o orixá chamado Obatala não se coloca Dendê em cima dele então isso é fato não se discute tá então não é que o Abazarcel voltou a defender a verdade absoluta não eu respeito todas as variações de conceitos familiares e regionais que existem dentro da terra Urubá mas quando nós falamos de fato aí a gente não tem como dizer mas existe não aí é conversa fiada porque tem muita gente usando a pluralidade da terra Urubá como justificativa para invencionir-se e aí a gente não pode compactuar e concordar com isso tá bom então existe sim uma diferença muito grande entre receber um assentamento e ser iniciado por isso é muito importante as pessoas quando passarem pelos processos entenderem e compreenderem o que está sendo feito para elas para que elas saibam quais são as responsabilidades que elas deverão assumir posterior a esses rituais tá bom queridos é isso gente espero que vocês tenham gostado eu agradeço profundamente a todos vocês a por acompanhar aqui os nossos vídeos tão logo que possível estaremos juntos de novo é o pessoal que deseja acompanhar o meu trabalho lá no Facebook é só digitar arroba zarcel ele seria vai aparecer aqui na tela é lá no Facebook também tem a página do nosso tempo mas aí é mais fácil achar o arroba zarcel ele seria achando lá o arroba zarcel ele seria vocês conseguem chegar também na página do meu tempo lá no Instagram se eu não tiver enganado também arroba zarcel ele seria mas o meu Instagram é fechado eu não aceito gente sem foto não aceito feito eu apenas aceito lá as pessoas que querem realmente acompanhar o meu trabalho de divulgação sobre a cultura Yorubá mas eu não tenho vários perfis tá gente então meu Instagram que eu uso para falar de religião é o que eu posso postar foto comendo churrasco é o que eu posso postar foto um dia assistindo um jogo do Corinthians lá no Itaquerão então não vá achando que vocês vão achar um perfil montado de uma pessoa que só vive uma vida religiosa então para quem deseja acompanhar o trabalho lá de vez em quando eu participo de lives lá quando eu sou convidado faço lives postos é posto breves textos com fotos com vídeos então quem tiver interesse também de acompanhar por esse canal é só ir lá no Insta arroba zarcel ele seria a que vocês vão achar o meu perfil mas eu lembro perfil de orixá esses dias apareceu lá para mim e xuanan quer ser seu quer te seguir eu falei não eu já sigo ele não precisa ele me seguir de volta aqui na internet quando eu quero conversar com o Exu converso com ele no assentamento não vou usar Instagram para ele nós vamos mandar um direct lá Exu eu te pedi dinheiro esses dias e na verdade fiz um gasto a gente vai falar porra tá errado isso daí então não perfil de orixá também não sigo lá tá só sigo é só sigo não só aceito ser seguido por quem eu sei que é de verdade porque aí realmente não vai ter problema tá bom gente e é isso obrigado a cada um de vocês pelos olhos pelos ouvidos atentos até os próximos vídeos um grande abraço e eu tchau tchau tchau